Preparo do iogurte TopTerm Aqueça 3 litros de leite A, B ou C Ao atingir o ponto de fervura, desligue o fogo e deixe esfriar até atingir a temperatura de 46 graus centígrados Para o preparo do iogurte, utilizando leite de caixinha, UHT ou leite em pó, apenas aqueça a temperatura de 46 graus centígrados Para uma consistência mais firme do iogurte, utilize 3 colheres de sopa para cada litro de leite e misture Adicione o envelope inteiro de fermento TopFit Pro Vita e misture Despeje o leite nos potes Coloque-os dentro da iogurteira TopTerm, tampe e aguarde 6 horas Após esse período de 6 horas, o iogurte estará pronto Leve à geladeira e utilize no preparo de deliciosas receitas ou ao natural por um período de até 3 semanas